Bom dia a todos pessoal do canal Pessoal Esse frango aqui É peixe com arapiraca Foi um presente para o meu amigo Diego Da cocheira Ororubá Manda um abraço aí para o Diego e para o Diogo Que Ainda são meus primos Primo em segundo grau Então um abraço aí para vocês Da cocheira Ororubá Muito obrigado Diego pelo presente E Manda um abraço também para o Diego Predador Que é meu primo também Que é outro apaixonado pelo galismo De pesqueira E para todos os galistas de pesqueira Manda um abraço aí para todos Manda um abraço também para Meu conterrano O Wendel Que está lá no Pará Um abraço para você meu amigo E para todos os galistas do Pará Manda um abraço também para Neto E para Ney no Amazonas E para todos os galistas do Amazonas Né É isso aí pessoal Meu obrigado a todos Aí um fraguinho Uma fraguinha Né Essa fraguinha como eu já falei em outro vídeo É Arapiraca com quatro asas E a mãe dela foi A mãe dela e a mãe dessa aqui Foi da cocheira Ororubá também Né Manda um abraço também para todos os galistas de Arapiraca aí Para o Wilson Para a Tó Para a Elton Né Aquela turma todinha aí de Alagoas Valeu a todos pessoal Obrigado a todos Tchau Tchau Tchau